Estamos lendo aqui na escola, a gente faz a leitura de vários livros, e o Taleb sempre me colocou um desafio, porque tem coisas que eu concordo muito com ele e tem coisas que eu não concordo muito com ele. E aí, como ele é muito rebuscado, muito sofisticado, ele não é um cara fácil de você chegar e dizer, ah, isso aqui não é assim, não é assado, não é uma pessoa que você consegue chegar e já, puff, você tem que ir aprimorando e absorvendo devagar o Taleb. Então, estamos lendo o Cis de Negro, e aí o que acontece que eu acho que é interessante, e aí tem as coisas que eu concordo com o nosso querido Taleb, é que ele faz uma crítica muito forte, muito pertinente, muito sarcástica a essa incapacidade que as pessoas têm de sair dessa visão de normalidade. Ele não fala desse jeito, mas ele poderia chamar uma crítica aos normóides, aquelas pessoas que vivem no curto prazo e que, de repente, do nada, acontece um negócio bombástico que a vida dela se modifica, como é o caso da pandemia, ele até recentemente disse que a pandemia não era tão imprevisível, não era um Cis de Negro, mas ele, por exemplo, diz que o atentado das Torres Gêmeas é um Cis de Negro e a guerra no Líbano, que ele é um Cis de Negro também foi, quer dizer, foi um país que viveu durante muito tempo numa harmonia e, de repente, do nada, apareceu, então, o Cis de Negro e criou a guerra no Líbano. E a partir dessa incapacidade da gente prever o que vai acontecer, ele faz uma generalização indevida. E aí, qual é o diagnóstico que eu faço? O Taleb, ele confunde e ele usa o ferramental de um futurista de curto prazo e ele generaliza esse ferramental para todo tipo de futurismo. Nós temos dois tipos de futurismo, o de curto e o de longo prazo. Quando a gente vai para o futurismo de curto prazo, a dificuldade de você prever eventos, fatos, acontecimentos, situações bizarras, é muito difícil. E aí eu concordo 100% com o Taleb. Toda hora vai acontecer alguma coisa. Você está na praia, de repente, do nada, aparece uma tempestade. Você programou ir para uma estrada, pegar um fim de semana e um caminhão bateu ali, pegou fogo e simplesmente a estrada ficou fechada, você não conseguiu checar. Agora, o fato de você ter eventos factuais, conjunturais, não quer dizer que você não possa ter, que a sociedade não tenha padrões, que os fenômenos não tenham padrões, que você possa projetar os fenômenos e as tendências de longo prazo. Eu não posso, porque acontecem coisas de curto prazo, não prever coisas de longo prazo. E aí o Taleb começa um questionamento, e aí eu acho que ele exagera. E aí ele se aproxima lá do Sócrates, do sei que nada sei. Nada é possível. Tudo é um cisne negro. Nada a gente pode prever. Apesar dele dizer que a gente precisa dos padrões, das leis, que a gente precisa sair do estado normóide, ele é cético em relação a qualquer previsão. E aí quando a gente vai, por exemplo, pegar a obra do Mises e do Hayek, da linha, da escola de pensamento austríaco na economia, eles muito antes de 1989, quando a União Soviética, quando caiu o muro de Berlim, e que a União Soviética simplesmente não precisou ter guerra fria nenhuma, não houve um desfecho nuclear para acabar com o modelo da União Soviética, que eles antes falaram da tendência. O que eles disseram? Complexidade não rima com centralização. Complexidade demanda índices coletivos, tais como os preços, que são criados pela interação das pessoas. Preços são ordens espontâneas que permitem, de forma mais distribuída, que as decisões tenham mais qualidade, porque as pessoas passam a saber o que elas vão produzir. A centralização na complexidade com o tempo leva à tomada de decisões piores, criando crises produtivas insolúveis. Essa é a síntese que o Hayek e o Mises fizeram na União Soviética, principalmente o Hayek, se você quiser mais detalhes sobre isso, ele fala bastante disso naquele livro Caminhos da Servidão. O que eles falaram? Eles falaram de tendências. Então, isso questiona as ideias do Taleb, que a gente não consegue prever. Então, se você fala de previsões de fatos, o Taleb 100%. Quando você fala de previsões de tendências, aí eu acho que ele exagerou. Ele foi na linha do Sócrates. Sei que nada sei. Espera aí. E o Hayek e o Mises? Eles não falaram quando a União Soviética ia falir, nem disseram como ela ia falir, nem disseram que não haveria guerra nuclear. Não falaram nada disso. Eles simplesmente falaram, isso no longo prazo não funciona, porque não consegue manter as pessoas vivas. Então, eu acho que o que a gente aprende agora com esse livro do Taleb é isso. A gente não pode. Existe um futurismo de curto prazo, existe um ferramental de análise no futurismo de curto prazo, que serve para determinado tipo de previsões e de prognósticos. E existe o futurismo de longo prazo, que serve para determinadas previsões que apontam tendências. Então, uma coisa é prever os fatos, outra coisa é prever as tendências. E quando a gente, por exemplo, vive como a gente está vivendo agora, uma revolução midiática civilizacional, em que a gente tem uma revisão dos padrões estruturais da sociedade, há uma revisão do futurismo de longo prazo, para que a gente possa fazer as tendências. E aí eu coloco para vocês o seguinte, é possível que haja excelência num futurismo de curto prazo, se ele tem um ferramental, se ele não domina o ferramental de longo prazo, como é que ele vai ver as conjunturas? O Taleb fala da guerra do Líbano como cis de negro e as torres gêmeas como cis de negro. Obviamente que aquilo ali não era possível prever. Olha, em setembro, pessoas vão pegar os aviões e vão não sei o que, papá. Ok, mas a ideia de que haveria atentados terroristas, que provavelmente os terroristas iriam ficar cada vez mais ousados, dentro de uma determinada perspectiva, certamente algumas pessoas falaram sobre isso. Talvez elas não tivessem sido ouvidas. Então, Taleb, acho que dá para pegar muita coisa boa, mas não dá para fazer as generalizações que ele fez. Uma coisa é o futurismo de curto prazo, uma coisa são fatos, outra coisa é o futurismo de longo prazo, que são tendências. São duas coisas. Agora, o futurista de curto prazo precisa ter a visão das tendências e dizer, mais ou menos, que provavelmente, em alguma situação, tem que se preparar para aquilo. E aí vai na antifragilidade. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, falar da Bimodais, nós somos a melhor escola de futurismo do Brasil. Talvez a única que realmente está procurando desenvolver filosofias, teorias e metodologias consistentes para lidar com o digital. Ah, mas os outros não têm escolas de futurismo também, né? Pô, tem. Mas as pessoas estão trabalhando num futurismo convencional. Nós estamos trabalhando aqui num futurismo super extraordinário, para lidar com uma mudança que a gente chama dreads. O que é uma mudança dreads? Disruptiva, rápida, estrutural, desconhecida, social. Uma mudança dreads exige um futurismo super extraordinário. E o futurismo super extraordinário exige uma imersão, um aprofundamento, um acompanhamento, um trabalho consistente para que as pessoas possam compreender todas as grandes mudanças de paradigmas, de valores e de hábitos que a nova civilização vai exigir. Então eu estou te convidando para participar da escola. Vem para cá, a gente tem várias atividades internas, você vai ficar seis meses com a gente, não vai querer sair, as pessoas ficam renovando, porque você vai sentir aquela sensação de que você saiu de Matrix e está na nave Nabucodonosor e está olhando Matrix de fora. Quer mais detalhes? Me manda um zap. 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. Nem pô, quero ser bimodal. O que é isso? Obrigado.